Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um episódio da nossa grande Fórmula 1 aqui com Max Verstappen Vamos hoje para a quarta corrida da temporada aqui no circuito de Baku, no Azerbaijão É um circuito top pra caramba, pra você que está acompanhando aí, deixa o seu like, se inscreva no canal E tira a mão do pingolim pra mandar também o seu comentário galera Essa daqui então é a quarta corrida da temporada, por enquanto nós estamos na terceira posição com o Verstappen E pra você que perdeu aí as corridas anteriores aí, não deixe de ver a playlist do canal antes de assistir essa corrida Senão você vai chegar no meio do caminho, não vai entender bolhufas E eu galera, acabei de fazer aqui então a minha qualificação, faltam oito minutos ainda pra acabar E eu por enquanto estou fazendo aqui o quarto melhor tempo galera Eu bati 1,41 e 610 milésimos aqui Um tempo que por enquanto me parece bom né, o Bottas que é da Mercedes já bateu 1,42 Vamos avançar o tempo então galera e vamos ver em que posição que o Verstappen vai largar aqui no grande prêmio do Azerbaijão Que é nada mais andamento do que o circuito de rua mais rápido da temporada Um circuito que sempre dá corrida boa e sempre dá um pega bom galera É, realmente nós vamos largar então na quinta posição O bendito Bottas desceu a Butinão e bateu o meu tempo ali É, mas dá pra ver que eu tirei um tempo muito bom do carro da Red Bull galera Porque simplesmente ó, o Verstappen bateu então 1,41,6 e o Albon bateu 1,42,4 Então diferença aqui de quase um segundo né, pro carro do meu companheiro de equipe aqui, o Albon É, então realmente fez um tempo bom aí o Verstappen galera Vamos avançar o tempo então e vamos aqui pra corrida no Azerbaijão Já agradeço desde já a galera que vem acompanhando essa série da Fórmula 1 Que nada mais é do que o retorno da série aqui no canal né galera Essa daqui é uma temporada muito importante aqui pra ver como é que a galera reage na série Como é que a galera acompanha também Se o negócio for bom né pessoal, se essa galera for apoiando aí For dando um like, for tendo bastante visualização aí Com certeza teremos também outras temporadas por aqui né Tem gente já pedindo temporada com o Leclerc Tem gente pedindo com o Vettel aí pra tirar o Vettel da seca né Então depende de vocês aí que curtem a série hein galera O canal aqui né meu, a gente tem que fazer o que dá mais, o que dá mais certo da galera Então por enquanto eu venho ficando feliz aí com a reação da galera na série da Fórmula 1 Essa série aqui que é, pô meu, sensacional né cara Cada corrida é uma história diferente Já falei em outros vídeos né, esse jogo aqui Ele é muito mais emocionante até do que muitas vezes a Fórmula 1 real né Porque os carros meio que se equiparam um pouco Então tem muita luta durante as corridas Tá lá pessoal, mundial de construtores ali A Red Bull tá em terceiro E tá aí as imagens do Azerbaijão Essa corrida aqui galera, eu vou falar pra vocês que eu sou fanzato dessa pista Cara, eu adoro essa pista E quando eu comecei a jogar esse jogo aqui Era a pista que eu mais sofria né Tirando o Monaco, o Monaco eu sofro até hoje Mas essa daqui eu sofria muito Porque era uma pista que tinha assim Muitos pontos de velocidade Mas também muitos pontos de técnica ali Que você tinha que frear muito bem Então foi uma pista que eu treinei tanto nela cara Que eu acabei gostando muito dela E também tem uma dificuldade a mais aqui no Azerbaijão Que é uma pista que não te permite muito É... andar com a asa quebrada Como foi no episódio aí anterior né Que eu quebrei a asa Lá no... esqueci até onde que foi o grande prêmio anterior aí Mas eu... vocês perceberam lá quem assistiu o episódio anterior Quebrei a asa mas consegui dar continuidade né Aqui no Azerbaijão já não dá muito pra fazer isso né Porque... vocês podem perceber que é estreito Né... é um circuito um pouco mais estreito E ele tem pontos de muita velocidade Então... pra você conseguir fazer uma curva em velocidade Com a asa um pouquinho quebrada É um pereleco meu amigo A chance de chumbar no muro é alta né Então... é uma corrida assim que tem que ser muito bem pensado tudo né Pra você não ferrar com o carro Porque a chance de ferrar com a corrida É muito grande cara Vocês vão acompanhando já Na volta da apresentação Já vou aproveitando aqui pra dar Uma aquecida no pneu E pra quem acompanha a série aí É... e também comprou o jogo galera Eu recebi aí alguns comentários da galera Falando que curtiu Marcão, larguei o pé e agora fui jogar a Fórmula 1 Olha galera, realmente Falar pra vocês viu Largar o pé é difícil né pessoal Mas... Jogar todo dia é tenso Então tem que ter um jogo aí pra quebrar um pouco A rotina aí né Pra... pra gente também não começar a enlouquecer Jogando pés né Mas... Tomem cuidado Porque esse Fórmula 1 aqui também enlouquece um pouco tá galera Então... Vai devagar aí Porque o bicho pega aqui Mas como é um jogo também que dá pra regular Bastante o nível e tudo mais Dá pra deixar de um jeito que a gente joga mais de boa né No meu caso aqui Eu já jogo num nível um pouco mais avançado tá galera Mas ainda tem nível mais alto Do que o que eu jogo né Então... É... Dá pra ir regulando Até deixar um ponto que fica difícil Mas não fica uma loucura né Vamos lá Já vai se posicionando aqui o Verstappen Vai rolar a largada aqui no Azerbaijão E a largada é muito importante Também é um circuito que favorece muito ali A asa móvel no DRS Come solto aqui no Azerbaijão Então... É uma corrida também que precisa saber Fazer outra passagem né Se não você também estraga o carro no muro Vai largar aqui na... Na terceira fila o Verstappen Lado a lado ali com o Sérgio Pérez E o Sérgio Pérez que tá fazendo por enquanto É uma boa temporada São 13 voltas aqui no Azerbaijão E vamos lá Você que está aí meu amigo Tira a mão do pingulinho e vamos pra largada Vai começar a treta aqui no Azerbaijão E vamos lá velho Vai tentar ir pra cima ali o Verstappen Logo na largada Já vem pra cima ali o Pérez Do lado esquerdo O Verstappen joga um pouco mais pra fora ali O Pérez espreme aqui o Verstappen no muro Vamos tentar aqui pela esquerda Nossa senhora Já se estranha ali o Verstappen com botas Olha o Sérgio Pérez O que que tem nesse carro da Racing Point aí O que será que tem nisso velho Vixe Maria já lascou Já foi pro saco Você que está aí meu amigo Tira a mão do pingulinho Vamos pra treta Vai começar a corrida aqui no Azerbaijão E vamos lá Já deu uma largada por aqui o Verstappen Lado a lado ali O Sérgio Pérez já vem jogando por dentro Tenta ali o Verstappen Protege a posição Quase que ganha já ganha aqui do Bottas O Butinão também joga por dentro Atrás das duas Ferraris ali o Verstappen Vamos que vamos velho Consegue aqui a quarta posição o Verstappen Segurei tudo ali Pra sair na frente do Bottas E as duas Ferrari aqui na minha frente Sambando hein velho Isso é péssimo cara Não tem espaço Leclerc e Vettel Fica nesse lero lero por aqui Tá um perigo hein Verstappen tenta chegar ali Sorrateiro por trás É meu amigo Pra chegar enquadrando mesmo né Vamos que vamos Tentar por aqui ó Vai na freada Quase que se tocaram ali Quase que saem os dois da corrida Tanto o Vettel Quanto o Leclerc Tem que tomar cuidado nesse ponto ali Que a subirinha do castelo é um perigo hein Vamos lá Vai apostar aqui Eu vou apostar muito no meu DRS aqui galera Porque Ponto de ultrapassagem não tem muito né Mas esses dois retão Que tem aqui na pista É uma mão na roda Pra fazer ultrapassagem na asa móvel Vamos lá Salvei pra todo mundo acompanhando Vai pra cima aqui o Verstappen Brigado igual pra igual aqui Com o motor da Ferrari Vai ser complicado pra Red Bull E olha o Sérgio Pérez aqui do lado hein Meu pai do céu O óbvio tá cheirando enxofre Na temporada aqui o mexicano Deve ter comido o Nath Não sei com o que aí O Sérgio Pérez hein Vai pra cima o Verstappen Consegue ali fazer ultrapassagem por fora Segunda volta Num total de 13 voltas por aqui Eu vou fazer o seguinte galera Nesses pontos de retão Eu vou meter a mistura rica né Só que eu vou ter que tomar muito cuidado aqui Pra não esquecer a mistura rica ligada Porque também não é muito bom Que o meu carro corra tanto aqui Nesses pontos mais fechados da pista né Então Tirando que eu gasto muita gasolina ó Vamos lá Mistura rica nesse ponto Não é o melhor ponto também viu Eu tenho que achar outro ponto Pra fazer mistura rica Mas já vai tentando tirar a distância ali O Verstappen Olha a subidinha do castelo aqui Traiçoeira Vem pra cima o Verstappen Já tá tentando chegar ali na cola do Leclerc Aqui sim né Aqui sim dá pra encaixar a mistura 3 Fazer o carro correr mais nesse ponto Tomar cuidado Porque olha essa freada galera O cara que projetou esse circuito aqui Na boa velho Tem maldade no coração Realmente não passou no concurso por um ponto né Deve ter ficado com ódio pro resto da vida E aí se dedicou a desenhar circuitos para os pilotos morrerem né Deve ser isso que aconteceu com ele Porque mano do céu velho Tem uns pontos aqui no Azerbaijão Que é zica hein Olha o Sérgio Pérez por dentro de novo Por fora aqui né Fez outra passagem por fora O Sérgio Pérez vem tentando fechar Vai pra freada ali O Verstappen roda com roda Quase Quase aqui a batida Entre Verstappen e Pérez Mais um ponto de velocidade por aqui Faltando Faltando 10 voltas ali né Nós vamos ter as amóveis agora eu acho Já abrimos aqui a terceira volta E as duas Ferrari estão voando Esses circuitos assim que Que tem muito Tem muita Tem muito ponto de reta De velocidade é complicado né galera Porque Aqui favorece quem tem mais motor mesmo E E a Red Bull pra bater de frente com a Ferrari E com a Mercedes é brabo né Eu levo vantagem um pouco mais Em circuitos de mais técnica né Mas Ó Você vê que eu diminuo aqui Eu encurso até a distância Nos pontos de curva Mas aqui na hora da velocidade É o seu Leclerc Aquela É foguetão no Toby Sai voando fora o Leclerc É difícil Alcançar né Minha equipe aqui já tá perguntando Pra trocar a estratégia Vou trocar na volta 5 né Mudei um pouco ali a estratégia da equipe Tava programada a parada pra volta 3 Eu vou parar na volta 5 né Ó o Bottas Vem embora Ó o motor da Mercedes Fio Vamos lá Mercedão vem pra cima ali Não dá nem boi velho Vai tentar por dentro ali o Verstappen Olha a freada Meio que vai rodar com roda ali com o Bottas Vai valente aqui o Verstappen E faz outra passagem Meu Deus hein Olha Só vou chegar nessas Ferraris se alguma quebrar Vamos lá Vai liderando com folga ali o Hamilton E vamos lá Verstappen Vamos que vamos Ponto crucial dessa corrida aqui Vai ser a troca de pneu Vamos ver Se a Red Bull manda bem na troca de pneu aí Porque eu já ganhei uma corrida Fazendo isso né Acho que a corrida lá no Bahrein Foi uma corrida que eu me dei muito bem Na troca de pneu A equipe acertou o momento né E vamos que vamos Subirinha do castelo por aqui Vai que vai Verstappen Olha aí galera Já vou jogando a mistura 3 ó Aproveitar pra Tirar um pouco da gasolina do carro Pra ele começar a ganhar também Um pouco mais de velocidade né Por enquanto a pista tá boa E o Bottas tá na cola né Vai ser ou vai ser a treta essa daqui Vamos lá Vem que vem o Bottas Butinão pra tentar fazer a ultrapassagem O Verstappen tenta se defender O Verstappen já joga pra esquerda Vai atrás aí o Verstappen pra tentar pegar um pouco de vácuo Vamos lá Vamos na freada Vai tentar Verstappen O Bottas saiu muito velho Passou muito ali o Bottas Que isso tio O Válter e Bottas vazou velho Mas aqui tem asa móvel Vamos lá Asa móvel pro Verstappen Agora é o Verstappen que toma vantagem Vai pra cima ali o Verstappen Na freada Nossa senhora Fechei até o rabo Vamos que vamos velho Cê é louco cara Quase que vai no muro ali o Verstappen Foi valente Foi valente ali o holandês Quase que deu no muro É galera É no limite velho Vamos lá Circuito de rua é sempre assim Muito massa Ai vira aí Verstappen O pneu já tá começando a dar um Já vai dando sinal de falta de aderência ali O pneu vermelho Deixa eu dar uma olhada Ai lá tá tá uma bosta mesmo Olha lá galera Tá 40% gasto ali o pneu Tá mais gasto com a minha garganta velho Vamos lá Já dá freada Esse que é o problema né O pneu começa a gastar E a gente que tá pilotando aqui Começa a perder um pouco da referência Na hora da freada Porque o pneu quando tá muito gasto né Lógico que ele vai demorar mais Pra frear o carro né Então eu tenho que começar a dar a freada Um pouco antes do ponto certo Olha o Bottas de novo A puta merda velho O que tem no carro desse cara mano Vamos lá Vai pra parada aqui o Verstappen Foi pra parada o Verstappen Vamos ver Vamos ver o que vai rolar O Verstappen foi o primeiro que parou A Renault também parou Vamos lá Pneu amarelo A porra da Renault Ferrou comigo já hein Verstappen teve que esperar O carro da Renault chegar ali Tive que esperar a Renault entrar Pra sair Já perdi um pouquinho de tempo hein Vamos lá Verstappen sai da quarta posição Pra penúltima meu amigo Vamos que vamos Não era a Renault não hein Era a Haas Olha só Difamei a Renault velho Você que está assistindo aí Se você for fã da Renault Um abraço Vem pra cima ali O Verstappen agora Tô ferrado né Era tudo que não podia acontecer Era o Verstappen ficar atrás Das duas Williams velho Olha o Kubica pilotando Misericorda velho O Kubica tá pilotando Mais rare do que minha avó velho Kubica E Russell ali E o Verstappen agora Vai perder um século de tempo Minha equipe tá de palhaçada né Realmente nessa daqui Eu acho que a Red Bull errou hein Posso até queimar a língua Mas vamos lá Vai pra cima ali o Verstappen Ponto de velocidade por aqui Torcer pra Pra essas duas Williams aqui Parar logo no box Complicado né Sabe quando você tem prova pra fazer E o cara da frente não anda velho Mais ou menos o que eu tô sentindo Dá vontade de passar por cima velho Vamos lá E vai que vai aqui o Verstappen Complicada a situação do Verstappen na corrida O Kubica ali vai tentando Misericorda o Kubica O ultrapassou o Russell Vai pra cima ali o Verstappen Joga pra esquerda o Russell também Ai caceta Vamos lá Olha só velho Consegue aqui Pelo menos passei ele né Vamos lá Verstappen contra Robert e Kubica Pra quem não sabe O Kubica é veterano viu galera Você que tá assistindo aí Não conhece nada de Fórmula 1 O Kubica voltou aqui esse ano Meio que milagrosamente né Ele sofreu um acidente Se não me engano Em corridas de rali Quase perdeu o braço E todo mundo achou que a carreira dele tinha acabado né Porque o cara praticamente perdeu o movimento do braço Do braço direito se não me engano E pra quem nunca viu aí a situação que ficou Vixe Maria Olha aí galera Puta merda Virei com tudo ali na subidinha do castelo É Deu uma triscada na minha asa direita ali Mas não foi nada Vamos lá Simplesmente o Kubica pilota com o braço só né Porque o outro não serve pra mais nada E vamos lá Perdeu muito tempo aqui o Verstappen na parada do box Bandeira amarela na pista hein Bandeira amarela Meu pai do céu Olha só o que acontece Deve que se espremer entre o muro e o Magnus E ali o Verstappen É a parada do box Não foi boa não pessoal Vamos ver quem que vai parar agora Tem Ferrari parando por ali E vai passando todo mundo por aqui O Verstappen Olha aí Saí atrás do Bottas Saí atrás do Bottas Pelo menos eu voltei aqui pra minha quinta posição Já não tô tão no prejuízo assim né Mas olha a distância que o Bottas abriu agora Agora ferrou né Essa distância toda aí que ele abriu galera Simplesmente foi atrasada que o Williams me deu ali né E vamos que vamos Bom Fórmula alta não é possível né Dá um safety car aqui já Já iguala todo mundo Mas o Verstappen vai pra cima Lá na frente também O Hamilton se lascou hein O Hamilton tava liderando a prova Lá na frente Ferrari liderando Passa ali a centímetros do muro O Verstappen vai que vai perseguindo ali o Bottas Vamos lá Tem muito chão pela frente E a Red Bull não desiste não Bom agora eu vou tentar galera Dar uma volta Inteira Com a mistura rica Vamos ver o que que vira Geralmente não vira nada né Porque é uma pista Com tantas travadas que Que você acaba não usando toda a velocidade da mistura rica né Então vamos lá Vamos fazer um teste aqui pra ver o que acontece O primeiro setor tá no vermelho O segundo no vermelho também Mas pelo menos o Verstappen vai aqui Eliminando um pouco do combustível que tá sobrando né Vai ficando um pouco mais leve o carro da Red Bull E é claro também que vai ser mais lenta as voltas agora Porque o pneu amarelo é mais lento do que o vermelho que tava usando Mas vamos lá Essa distância aqui não tá tanto não Vamos ver Lá na frente o Hamilton já passou as Ferrari Já passou as Ferrari Um abração aí pra todo mundo acompanhando Salve aí Essa daqui É só a quarta corrida da temporada galera Olha Meu amigo tem chão pra rodar ainda Vamos lá O Verstappen já fez o seu melhor primeiro setor ali Já ficou verdinho ali Tem que tomar cuidado aqui também Esse é o ponto mais perigoso da pista Tem essa freada braba E a subidinha aqui do castelo Essa subidinha aqui que parece aquela subidinha Pra sair da garagem do prédio né Sabe quando você dá aquela Aquela subidinha que dá um frio na barriga É mais ou menos essa Aquela subidinha que parece um morrinho Você vai que vai Eu quando comecei a jogar a Fórmula 1 Vou falar pra vocês Eu destruí de carro nessa subidinha Não tá escrito velho Vem pra cima ali o Verstappen Tentando aqui tirar um pouco da diferença do Bottas Ficou mais difícil Quem tá atrás é o Stroll Tava tudo embolado né O Pérez também Essa parada na box foi estranha pra todo mundo né Porque a Racing Point Que tava colada em mim também Ó vazou velho Racing Point ficou lá pra trás E o cara aqui tá me avisando Que o pneu tem que durar até o fim velho Esse cara aqui tá de brincadeira né Acabou de trocar o pneu Faltando ali 3 voltas pro final Vai dependendo aqui de um verdadeiro milagre o Verstappen Pra tentar brigar pelo POD Situação bem difícil do holandês Perdeu muito tempo atrás da Williams Aquelas horas que você torce pro handicap da Fórmula 1 né Será que Será que vai dar ruim aí pra alguém da Mercedes ou da Ferrari Não sei Só sei que é briga de cachorro grande cara Vamos lá Subidinha do castelo mais uma vez Aqui o Verstappen vai tentando pilotar Com tudo que o carro tem E o Bottas vai Vai embora velho Décima volta A próxima corrida se não me engano É na Espanha Circuito da Cataluña Se terminar assim essa né galera Aí provavelmente eu acho que Alguém já vai abrir uma vitória de sobra lá na liderança Eu não sei se Se vai ser o Hamilton Se vai ser o Leclerc Não dá pra saber quem tá lá na frente com a Ferrari Mas por enquanto Na tabela aqui do campeonato Tá Hamilton, Leclerc e Verstappen né E aí eu acho que eu desando pra baixo Porque já vai ser aí meu segundo Minha segunda corrida sem pódio Mas é uma pista complicada mesmo essa daqui do Azerbaijão Porque precisa de muito motor né E a galera da Red Bull É tão puta com esse motor da Renault Que nessa temporada atual Eles mudaram pra Honda né Agora se for de Honda E até melhoraram né Nessa última temporada né galera Vamos que vamos Vamos lá O cara já avisou ali pra diminuir o giro do motor Vocês viram ali que O carro O carro ficou tão mais leve já Que eu já fiz o meu melhor primeiro setor outra vez Vamos ver como é que fica aqui O segundo setor Da pista hein Deu a freada ali o Verstappen Lá na frente Hamilton liderando de novo hein Vai dando um trabalhão ali o Hamilton Pros carros da Ferrari 0.33 de combustível ali sobrando Fiz o meu melhor segundo setor também E agora acho que eu vou fazer a minha melhor volta da corrida né Vai bater agora o tempo ali galera Tá lá o setor 1 verdinho O setor 2 verdinho É a minha melhor volta galera Vamos lá Voltei pra mistura normal de combustível E faltando simplesmente ali Duas voltas pro final Literalmente Verstappen se ferrou na parada de pneu galera Puta vida hein É complicado Toda vez eu espero um pouco mais pra Pra parar no box né Geralmente a gente tem ali Três voltas de De janela né De janela né Pra abrir a Pra entrar na volta de Pra entrar no box A gente tem três voltas né Mas eu sempre entro na última né Dessa vez eu quis entrar na primeira Porque eu achei que eu tava numa distância boa do resto do pelotão Aí eu acabei voltando atrás de todo mundo mesmo assim né E o Grosjean passando ali os carros da Racing Point lá na frente Vettel e Hamilton brigando pelo pódio hein Vamos ver como é que fica Eu vou torcer pro Vettel ali Pra dar uma embolada de vez no campeonato Mas de fato A corrida ficou pra Mercedes e Ferrari mesmo Vamos lá Aí que vai aqui o Verstappen Concluindo aqui a penúltima volta da corrida Um salve aí pra galera acompanhando Pra você que curta aí também Mande o seu comentário O que que você acha também que Precisaria fazer aqui na série também Pra sempre melhorar galera Vamos que vamos Abrindo agora a última volta hein E o bololona na frente entre Ferrari E Mercedes E o Toro sabe por que galera Que todo mundo bata ali né Borra todo mundo Pra sobrar sozinho aqui o Verstappen Que Fórmula O é isso meu amigo É torcer pra tragédia ali né Porque aí você ganha posições de boa né Claro né A gente sempre torce pra que ninguém se machuque Mas Quanto mais negocinho embananar Melhor velho Ítima volta da corrida aqui do Verstappen Tá ficando aqui na quinta posição Tirando tudo que o carro tem o Verstappen Ainda assim não chega na Mercedes Trampo louco né galera Tá doido Ainda que aqui no jogo eles conseguiram Eles meio que puxaram um pouco a sardinha pra Ferrari né Porque na vida real mesmo Nessa última temporada aí não teve pra ninguém né A Mercedes levou Levou de boa o campeonato A Ferrari não conseguiu Nem brigar direito com a Mercedes né Foi um campeonato bem tranquilo pra eles ganharem Mas aqui no jogo vocês podem ver que Não é tão fácil assim pra eles né A Ferrari faz frente até Vamos lá Aí completando então A última volta pra encerrar aqui O grande prêmio do Azerbaijão Aonde o Verstappen largou Em quinto E saiu em quinto Foi isso aí galera Vamos ver quem ganhou a corrida então A parada no box não foi boa né Mas pelo menos pelo menos conseguimos não tomar o prejuízo E saímos aí empatados né galera Nem perdemos posição nem ganhamos posição O Hamilton acabou ganhando a corrida hein Cacete Eu acho que o Hamilton deve ter vencido na última volta né Tá ali os alemão da Mercedes comemorando né Uma beleza E tá aí o Lance Stroll E a Racing Point fazendo uma puta temporada galera Olha Racing Point tá mitando mesmo hein Tá lá ó Hamilton Vettel e Leclerc hein Vamos ver como é que ficou então a tabela aqui do campeonato Vai dar uma Vai dar uma espaçada ali agora O Hamilton né E quem volta pra briga agora É o Vettel também Que vinha de mau resultado aí nas outras corridas Agora ele consegue um pódio Vamos ver como é que fica então pessoal Mas grande corrida aqui da Dos carros ali da Ferrari e da Mercedes né cara Não teve nem como chegar neles Vamos dar uma olhada aqui na classificação então Continua ali então Verstappen em terceiro lugar Olha aí pessoal A minha briga com o Bottas ali E o Verstappen se enfiando realmente no pelotão da frente Não subimos no pódio a duas corridas Então pelo menos estamos ali ó Bem consistente né O Verstappen Tá indo bem O Vettel subiu ali pra quinta posição E o Hamilton passou o Leclerc Na liderança ali ó Passou por pouco né Passou por pouco Já abriu aqui o Hamilton Uma vitória de vantagem em cima do Verstappen também né Cada vitória é 21 pontos E o Verstappen tá 25 pontos Da... Do líder Mas a treta continua aí galera No próximo episódio Então muito obrigado a todo mundo que acompanhou E a Fórmula 1 volta aí no circuito da Espanha meu amigo A treta em Barcelona No próximo episódio Valeu galera Um abração E vida longa ao Futebol aqui Fui Fui Fui